Aquieta-se teu coração, respira fundo aí do outro lado, porque Deus vai trazer uma virada de chave grande para a tua vida, que vai começar a realizar todos aqueles sonhos antigos, desejados e esperados do teu coração. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele lembra de cada sonho, de cada oração, de cada lágrima. O tempo da espera pode ter feito você ter esquecido, o tempo da espera pode ter feito você ter abandonado alguns dos teus sonhos, mas Deus Ele lembra de cada detalhe e Ele marca esse encontro contigo para te dizer que a chave está virando e a realização já está chegando na tua vida, você vai se alegrar, o teu coração vai se encher de felicidade, porque vai ter cumprimento, vai ter realização de sonhos antigos na tua vida, se você crê... Tchau, tchau.